Liguei pra Emanuele, estou com saudades Vocês tipam a Emanuele com a Emanuele, tropa? Ou não? O Zanel é muito emocionado, mas vocês sabem que a Emanuele e a Nicole estavam lá no JC Será? Cara, até hoje eu acho que ele tem um clima no off com a Letícia, quem acha também digita dois Eu nunca mais falei com a Emanuele, né? E deu uma badzinha, né? Eu falei mais com ela e eu vou ligar Eu acho que ele tá com ela até hoje São umas bravas, baracal, entendeu? Porque claro, né? Tipo assim, nós temos que saber, né? Tipo, dá um cus cutucado, mas Glória, não acredito que eu vou fazer isso de novo Nós estamos nervoso, eu vou ver se eu vou fazer isso mesmo Também acho Vou tomar um arzinho, né? Tomar coragem e voltar com o vídeo Alguns minutos depois Bem, gente, tomei coragem, mandei mensagem pra ela e eu vou ler pra vocês e vai tá aqui na tela aqui que eu mandei O negócio é o seguinte, eu mandei assim Oi, B, então, tipo, depois que você foi embora de Londrina, a gente não se falou mais e tudo Aí tava com saudades Saudades? Pô, é lógico que ela não vai ficar com você Quem fala saudades? Saudades? Que é saudades, né? Que, gente, mudam as abreviações Saudades é saudade, entendeu? Legal Queria saber se eu podia te ligar, sei lá Só se você quiser, tipo Né? Só se ela quiser, né? Se ela não quiser também, aí ferrou Eu tomei coragem, ela não respondeu Ela não respondeu Eu sou muito agoniado Eu mando mensagem, eu quero que a pessoa responde Mas é isso, eu vou tentar ligar pra ela, eu acho Sei lá Pô, e esse brinquinho da Prada dele é o brinco mais feio que eu já vi na vida Só porque é da Prada, é todo esquisito O que vocês acham desse brinco? Que brinco estranho da porra Que brinco estranho da porra Valeu, fubeco do Taz Olha o seu! Não, fala a verdade, vai Sei que vocês me zoam pra caramba Qual brinco é mais chave, esse Ice aqui cravejado de raio Ou esse da Prada dos Anelas? Só que me faltava Porra O seu, óbvio, lógico que é Pô, eu sou feio, mas tenho bom gosto Que mensagem, então ela deve ter ocupada, né? Se não tá atendendo a primeira, sei lá Tá falhando Ah, Teteu, sumiu, né? É, não atendeu Meio triste Ó, respondeu Pera, não Era só a notificação da minha mãe Perguntando, oi filho, tá tudo bem? É, gente, o celular tava caindo foi ajeitar, mas Tô meio, né? Agoniado, decepcionado Excepcionado, um pouco agoniado Você não quer responder? Será? Será que é isso? Eu não acredito que seja isso Tipo, sei lá Acabei de ver o vídeo Eu fico lotado em minhas teorias, sabe? Eu tô nervoso, mano Vamos ver Nossa senhora Acho que eu nem devia estar fazendo isso, né? Eu vou apagar aqui pra mim Pô, esse bonezinho dele é maneiro da Nike Mas essa florzinha é meio tchola, hein? Rapaziada, eu acabei de voltar o vídeo Eu voltei agora, tipo, na correria Porque ela acabou de responder Ela respondeu Sim Receba, tá? Ganhamos Pode ligar se você quiser Não foi aquela resposta que a gente tava esperando? Que era aquele Oi, B, tudo bem? Pode ligar Ou sei lá, tô livre também Pô, é verdade Essas paradas é coisa de maluco Inclusive eu vou até mostrar pra vocês Pô, quando a mina é legal e puxa assunto É outros 500, né, tropa? Tru ou fique? Essa parada que eu falei Tru ou fique? Pô, é tru pra caralho, mano Pô, quando a mina responde Troca uma ideia Pô, é outros 500, cuzão Oi, bebê Como cê tá? Mas ela te responde com oi Oi Pô, cê não tem nem vontade mais de falar com a menina Tru ou fique? Posso te ligar se você quiser Mas já foi uma resposta É, gente Resposta de amigo É normal Eu acho que as mulheres no mundo Tão com uma concepção Que é só o homem Que tem que puxar assunto Tá ligado? Isso não é certo Não é só o homem Que tem que puxar assunto Mulher, ela tem que puxar assunto Com a gente também Pô A gente é nerdão, tropa Né? Uau Amizade Nerdão Tá tranquilo Fechou? Relaxa Será que eu ligo ou não? Tipo assim Eu virei falar Ah, agora eu tô ocupado Mas eu não tô ocupado Eu virei falar Ah, posso te ligar daqui a pouco Ou eu fico fazendo um drama Igual eu tô fazendo Tipo assim Pra ficar enrolando o tempo Mas eu já visualizei a mensagem, né? Vou até desligar o celular Porque eu tô parecendo muito desesperado Mas eu não tô desesperado Tipo Eu sou uma amiga minha Que eu tô mandando mensagem Normal Ô Taz, por onde você comprou O óculos de pegar mulher? Esse óculos aqui É o óculos de pegar mulher Só que ele só fica bom Em algumas cabeças Na minha fica muito pico, ó Na minha ele fica chave Porque, pô Ele tem um formato de gatinho Então é um óculos meio paia Mas eu gostei Sabe quem me deu esse óculos? O Nobru Vocês botam a fé? Ai, gente Resumando Eu só tava com saudade dela Tendeu Uma amiga muito próxima a minha Não sei se a gente aí de casa Que tão pensando Só que tem esse aqui também, ó Tipo, Luido Pensando Outras coisas aí Só tô com saudade da minha amiga Não, acho que eu vou ligar Acho que eu vou tomar coragem Eu tô nervoso pra caramba, né? Eu não vou mentir pra vocês Ó Eu vou ligar Como você acha mais da hora? De gatinho Ou oficial do Gui Araújo, ó Esse aqui é o oficial do Gui Araújo, ó Esse aqui é pica Só que, sei lá Eu tô gostando em mim Mais do de gatinho Acho que o de gatinho Fica mais Mais style Tá ligado? Eu acho que o de gatinho Tá ficando bem mais style, mano Sei lá por quê Pelo menos em mim Fica mais da hora Obrigado de vídeo Que eu quero Vou ver a reação dela Tendo uma carinha Ó, já tá gravando a tela Ó, chama Vou deixar deitado E... Como é que você tá? O de gatinho Pra pegar mulher Top 10 assuntos de pessoas Que nunca se falaram na vida Eu vou ficar quente Você vem com a Escavel E você? Quando é que você vem Pra Escavel? Ah, tipo assim Eu tô esperando você se chamar, né? Que aí eu vou Eu chamar? Eu aí Ué, mas eu já tinha falado Na última vez que eu fui Pra casa do João Que era pra vocês virem pra cá Por que que eu não fui? Você? Vocês acham que eu não tenho Assunto com mulher? Inclusão O que eu mais tenho É assunto com mulher, tropa Ah, então bora Já vou chegar lá E falo com eles Por causa que eu tenho BH, né? Mas quando eu chegar lá Eu dou ideia neles Pra gente ir pra Escavel Pra Cascavel Mas você me ligou por quê? Por que que você queria me ligar? Ah, tipo assim Sei lá É que depois você Zanela sem papo Esse merdinho Chupa-pode do caralho Meu Deus, Neves Tá bravo? Eu tô meio nervoso Um pouquinho mais Tá tranquilo Não tô entendendo Não, é que depois Você vazou lá do JC, né? Que você foi embora de Londrina A gente não se falou mais, né? Aí você tá com saudade É Mais ou menos Tipo assim Não Não, eu tenho vergonha Para, sério Não, não Tá tranquilo Pô, ela é linda, tá? Tropa Ela é linda Linda, linda, linda Quando essa menina tiver Sei lá 18 anos Ela vai fazer um estrago Igual tipo a Mel Maia faz Tá ligado? Vai bugar o mundo inteiro Mas e aí em Cascavel Você já arrumou Outro namorado já? Já tá com ciúmes? Não Só queria saber, né? Tipo assim Só Não, não tenho namorado não Eu tenho tipo assim Um crushzinho Em São Paulo Em Cascavel Entendeu? Nossa senhora Então é Vários contatinhos Ah, eu tenho uma crushzinha Na Marlene Na Coab 13 No 17 Pô Em vários picos também Em vários lugares É que eu vi um viajando Tem que ter um em cada lugar Entendeu? Ah, em Londrina Você tem ou não? Não tô sabendo Ah, tá Não, só pra saber Não, não tô sabendo Quando que você volta pra Londrina? Acho que eu vou voltar depois Não parece que nós três Tá em cal Ah, quando você volta De Londrina, Zanela Ah, tá Eu achei que você ia ficar mais sempre em BH Não, fica um pouquinho só É, eu vou daqui a pouco também Um papo E eu sei Ah, é Não vai pra Londrina Não tá precisando falar, hein Mas de novo Eu já fui duas vezes Não já vai Pela terceira Não tem problema Pra você não tem problema, né? Não Não tem problema? Claro que tem Agora você que tem que vir pra cá Não, mas eu vou então Mas é pra... Eu vou mesmo? Tô falando sério? Tá bom, fechou É pra você vir mesmo Ah, então fechou, vai Bebê, eu acho que eu vou ir dormir Eu tô cansadona Eu acordei de ser hoje Tá Tá bom Tá Beleza, bebê É... Ai Beleza, bebê Pô, que vergonha, cara Que vergonha Pô, que vergonha O cara comemorando que ela chamou de bebê Porra Bebê Tá iludido, já era É que tipo assim Valeu, Apple Pilantra É... Né, tipo O negócio Que que o safado estagiário falou? Que que é isso, cara? Ó o homem aí Deixa eu dar a mod pro homem Caralho, sou seu fã Seu puto Taspi, manda salve Meu sonho é ser putífero Pausudo igual a você E... E aí, estagiário Fala aí pra tropa Fala, bebê Assim, pras mina É... É pagar de iludido, cuzão O bagulho é chamar de vida Amorzinho Pô, não é toda mulher Que gosta de se chamar É coisa de nerd Coisa de lerdão Pô, tu chega numa mina Que você nem conhecia E aí, bebê E daí ainda comemora De felicidade Isso é coisa de maluco O que que é isso? Pô Eu não acredito Uh-uh O que? Pera aí, Nicole Não O que? Não Ah-ah Ela tá gravando? De retardado Tá dentro do meu quarto, meu O que que vocês entenderam Desse vídeo? Nada? Cara, que sabe Não, velho Sai Tudo gravado pro YouTube Pô, que vídeo de retardado Foi esse Esse aí eu não entendi nada Live até que horas? Live até que horas? Tropa, hoje é sexta Vocês já me conhecem Sexta-feira é dia de revoada Deu dez horas Estou dando tchau a todos E partiu festinha Hoje é dia de open bar Open corote Bala Laika e Ascov Provavelmente eu só volte no domingo Se eu voltar Porque provavelmente eu esteja morto Porque amanhã tem só track boa também Pô, e só track boa? Pô, aí é coisa de louco Tá, agora continua Eu vou te do beijo aí Não, é Eu também vou dormir já Entendeu? Ah, é Os horas ela vai dormir Valeu, Tóxico Obrigado pelo subs, pilantra Valeu, Barrichel Faz live no celular? Ó, tem uma notícia pra vocês Baixei Streamlabs está baixado Volta É, a gente vai dormir Eita A gente vai dormir Que porra é essa O seu ponto? Cara, o Zane Ela está passando dos limites Cada dia que passa Ele está ficando mais louco Cada dia que passa Ele está ficando mais louco Ela vai dormir e eu também É, a gente vai dormir A gente vai dormir Ele está assim, ó Esse cara é maluco Não estou entendendo nada Que cara idiota Aham Gente Nicole, eu estou muito brava Não sei Mas eu vim conversar pra vocês Sobre esse casal Não, que casal? Bebê, eu vou Eu vou dormir, tá? Beleza, beijo Beijo Igual você? Vocês acham que eu faço Eu sou assim? Caraca, rapaziada A irmã dela estava gravando Que loucura Mano, que vergonha Mas se para pra pensar Eu também estava gravando, né? E eu não avisei ela que eu estava gravando Cara, e bem na parte que eu perguntei do beijo Eu esqueci de colocar na câmera dela Que eu fui olhar a minha câmera Pra ver se eu estava bonitão, né? Se eu estava cheiroso Porque, tipo, sem calo assim Eu até voltei Da onde vem essa voz? Então, né? Se eu estava cheiroso Porque, tipo, sem calo assim Eu até voltei na minha câmera Pra ver se eu estava bonitão, cheiroso O cabelo estava mais ou menos Valeu, Frostzinho Pelo Sub Gift, seu puto Te amo A irmã dela estava gravando E o vídeo foi esse Tipo assim Temos uma evolução Ela me chamou de bebê, família Receba, tá? Ai, meu Deus do céu Temos uma evolução Ela me chamou de bebê Meu irmão, o que que é isso? Não dá pra entender, o estagiário Não dá pra entender, seu puto Nesse canal, deixa like, entendeu? Me dá mais ideia de vídeo aí Pra eu falar com a Manu, né? Não, tipo assim Só pela razão de eu falar com ela É só pra gravar vídeo, entendeu? Não é nem porque... Não, e o pior, o estagiário É que o meu público é esse Eu sou da revoada Aqui, ó Quer ver? Eu vou perguntar quem é da revoada Os caras vão spamar igual o idiota Mas nenhum é Eles só gostam dessas merda Quer ver? Quem é que é da revoada, tropa? Gosta de beber Transar Fazer umas loucuras Ó, todos Adoram Adoram Mas é tudo fique Nenhum gosta Ninguém faz porra nenhuma Adoram